E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou falar aqui com vocês sobre um assunto muito importante pra mim, um assunto que tá me deixando muito feliz, que no caso é sobre o carro novo aqui do canal. Eu comentei com vocês que eu tô vendendo a minha caminhonete e eu tô escolhendo um carro novo. Eu já selecionei algumas opções, inclusive eu já até mostrei algumas dessas opções aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero falar justamente sobre isso, sobre qual que pode ser o novo carro do canal. E eu tô indeciso ainda, eu ainda tô me decidindo, eu preciso da ajuda de vocês, preciso de um apoio aí pra mim ter essa decisão. E eu tenho certeza que vocês vão me ajudar nesse vídeo aqui, porque eu vou soltar o verbo aqui, mano. Eu vou falar o que que eu tô pensando, qual carro que eu tô querendo, o que que eu tô querendo fazer. E eu quero vocês junto comigo nessa conquista, junto comigo nessa decisão. Afinal, vocês estão junto comigo aqui por conta desse canal que todos esses sonhos se realizam. E eu também desejo muito que o sonho de vocês também se realize. Então, se você aí do outro lado que tá assistindo tem um sonho, tá passando por uma dificuldade, não desiste não, velho, não desiste não. Vai estudar bastante, trabalhar, se esforça. E além de tudo, não para de sonhar. Mesmo se você achar que não vai conseguir, não para de sonhar. Porque o que você sonha, você aproxima de você. Então, não para de sonhar. Continua sempre batalhando aí pelo que você quer, que com certeza você vai trazer pra perto de você. Vamos pegar aqui a nossa motoca barulhenta, chavosa do baile, XJ6. A XJ6. Isso mesmo, mano. A braba, barulhenta, nojentinha, trolladora de interesseira. Essa moto aqui tem história, hein, meus amigos. Vamos ser sinceros, essa moto aqui, se ela falasse, ai, 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 ai. Eu sei que vai ser nela que a gente vai sair. Então, já vou dar uma ligada aqui, ó, pra esquentar o negócio. Antes de tudo, já deixa o likeão aí, que me ajuda demais. E se inscreve no canal também, quem acabou de chegar aqui. Tá saindo vários vídeos que eu tinha aqui no canal. E eu conto com a sua presença aí, pra estar assistindo todos eles, beleza? Bom, vamos ligar aqui. Ai, moleque, todo cê é louco, filho. Ah, que berra, hein, pai. Olha isso, mano. Cê tá doido, filho. Cê tá doido. Bom, sem mais demongas, partiu falar sobre esse carro novo. Bora lá, de XJ. Então, partiu. Galera, esse assunto de carro novo é um negócio que tira meu sono. Por que que tira meu sono? Porque eu fico a noite inteira pensando nisso. É sério, mano. Fico a noite inteira pensando nisso. E ainda mais que, tipo, que eu coloquei a Maroc pra vender e já tá tendo proposta nela, tá ligado? Não só que cês viram no vídeo da ligação, mas teve proposta também falando que quer ver a caminhonete, que tá interessado. E isso já me deixa animadão em saber que logo, logo, mano, ela já vai tá vendida e a gente vai poder fazer essa troca de carro aí bem rápido, mano. E o primeiro carro, né, cês votaram bastante no último vídeo, mano, é a Porsche Macan. A Porsche Macan de interna, preferência caramelo, né, mano? Caramelo ali, uma interna clara. Mano, a Porsche Macan, tô bem, tipo, tô bem deslumbrado nela, confesso pra vocês. E ela tem três opções, tá ligado? Só que essas três opções acabam variando o preço. No caso, tem a Macan, é... Macan normal, que é o modelo 2.0, com, se eu não me engano, 200 cavalos, 200 e poucos cavalos, eu não decorei a cavalagem do negócio. Eu sei que é 200 e poucos cavalos. Tem o modelo Macan S, que é um motor biturbo, é biturbo, biturbo mesmo, tá ligado? Inclusive, ela até assovia, igual, tipo, a 911, é lógico, é um assovio mais baixo, né, mano? Porque o motor da 911 é um leão, né? É um leão. E tem o modelo GTS também, né? Eu fiquei bem deslumbradinho na Porsche, porque eu tava vendo alguns vídeos e dá pra fazer muita coisa na Macan, velho. Dá pra fazer remap, tá ligado? O remap dela dá pra chegar até 400 cavalos, se for o motor da Macan S, dá pra chegar até quase 400 cavalos, quando ela é remapeada. Então, mano, vira um foguete, velho. Vira um foguete, mano. Outro carro que eu vi na loja e eu fiquei deslumbrado, fiquei apaixonado, fiquei pirado, despirocado. Eu pirei, mano. Foi a BMW 320 das novas, mano. Eu vi uma azul, tá ligado? Uma azul com a interna marrom. Não é caramelo, caramelo é uma cor clara. Eu vi uma com a interna marrom. E, mano, eu fiquei, tipo, apaixonado por ela, velho. Fiquei apaixonado na BMW. Salve! E aí, beleza? Fiquei apaixonadão. E aí que tá, né, mano? A diferença entre a BMW e a Macan. A Macan é mais alta, né? É mais alta. Porém, é um carro com toque esportivo. Tanto quanto uma BMW 320. Porque trata de uma Porsche, né, mano? O câmbio dela é o tal do câmbio PDK, que é um câmbio, tipo, muito ligeiro. É um câmbio muito preciso. Já a BMW 320, mano, é um carro sedã. É um carro que tem um espaço, assim, bacana. É um carro bonito, né? É um carro com uma estabilidade foda. Dá pra, tipo, pegar a estrada. Ficar, tipo, dirigir ele tranquilão. Tranquilão mesmo, assim, na calma. Você sabe que o carro ali vai te trazer segurança, né? Diferente aí, já da caminhonete, né? Caminhonete é mais alta. Caminhonete tem chance de, querendo ou não, de capotar numa curva. E, mano, essa BMW 320 mexeu comigo. Até porque, mano, a BMW é chavosa, né, mano? Quem não curte aí uma BMW? Olha o XJão ali. Raiz, hein? SB, papai. Igual a minha. Mano, outro carro que eu tinha visto antes foi a Evoque, né? A Evoque eu tinha visto antes. E eu achei bem legal. Só que eu não sei se vale a pena uma Evoque aí nessa jogada, né, mano? Até porque a briga de preço dela é bem parecida. E eu acredito que a Macan engole a Evoque grandão. Um carro que eu sonho, que eu acho muito louco. Com certeza eu teria um, mas eu não vou conseguir comprar nessa troca. Quem sabe um dia, se Deus proporcionar pra gente, e for o momento, a gente conquista. É uma Velar, mano. Uma Velar, sério, mano. Mas a Velar, infelizmente, tá custando a bagatela aí de 400 mil reais, né? O modelo 2.0. E tem, que no caso é P200, alguma coisa que chama, né? E tem a modelo P380, que é a 3.0. Essa é a braba da Velar, só que custa aí média de 450 mil. Então, é bem pesadinho o preço da Velar, mano. Andar de Velar não é barato. Vou te falar, um carro que não é pra quem quer, é só pra quem pode. Porque 450 mil num SUV, mano, num utilitário, mano. É grana, hein, meu parceiro? É grana, hein, mano? Você é louco, fi. Mas, mano, como eu tenho a agradecer a Deus e a vocês que assistem o meu canal, por proporcionar tudo isso. Sério, fico muito feliz de saber que eu consigo motivar tantas pessoas aqui no meu canal, divertir tantas famílias. Eu fico muito feliz com isso. Vocês não têm ideia, galera, de como eu fico feliz com isso. Vocês não têm noção, sabe? E, mano, Conquista não é só minha, é de vocês também. Quem acompanha aqui o canal há bastante tempo sabe, sabe que eu vim de baixo, sabe que não é questão de ostentação, e sim de superação. E isso tudo aí, a gente está trazendo mais vídeos para vocês, mais conteúdo, motivando mais gente, divertindo mais família. Não é mesmo, rapaziada? Então, mano, pau na máquina. E, ó, detalhezinho aí, vai rolar sorteio de uma XJ. Igual essa aqui. E eu vou deixar igualzinha mesmo. Vou tentar até colocar o mesmo escape. Lá no meu Instagram vai sair esse sorteio. Então, se você já não me segue no Instagram, já vai seguir agora, velho. Já vai seguir agora eu lá no Instagram, porque eu vou te falar, você pode ganhar um XJ. Então, de graça, mano, apenas comentando lá na foto, seguindo as regrinhas, né? Apenas isso. Agora, uma outra coisa que eu quero perguntar aí para vocês é se vocês têm sugestão de algum outro carro que vocês acham legal, né? Esses aí que eu falei são os que eu mais tenho vontade de ter. Carros assim que eu tiro muita onda. Um carro que eu acho louco, um carro que eu penso que seria tanto top para usar no dia a dia quanto para o rolezão, né? Tipo assim, que a caminhonete é da hora. Olha a Amarok aí, ó. A Amarok, mano, é sensacional. É bonito pra caramba. Não tem o que falar. A caminhonete é maravilhosa, mano. O volante dela é muito bonito. Eu curto, tipo, demais. Só que, mano, eu estou coçando, tá ligado? Para pegar um carro esportivão, esportivão que atenda, né? Não pode ser um esportivo que faz dois por um. Não dá. Não dá, rapaziada. Não dá. Não dá pra ser carro conversível também. Porque o R1 já é dois lugares. Então não tem porquê ter dois carros de dois lugares. Não dá pra sair com os dois ao mesmo tempo pra levar quatro pessoas. Então, por isso que o Ney tá nesse negócio, né, mano? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vou estar de olho aí em todos os comentários, beleza? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas logo, logo eu tô de volta. Tá saindo vídeo pra caramba aqui no canal. Então fica ligado. deixa o sininho de notificação aí ativado, beleza? Bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui! 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 Fui!